o pessoal quero fazer um vídeo aqui sobre a venda da o imóvel né operadora que muitas pessoas não gostam e vai ser absorvida pelas três maiores operadoras né tim vive claro eu vou dar minha opinião sobre isso e tal que aplicação minha visão tudo mais né o que acontece a oi ela tem muitas dívidas ela é uma operadora falida em recuperação judicial em termos de recuperação judicial é um eufemismo para a empresa falida e acontece que ela parou no tempo em relação concorrência na prestação de serviço de por exemplo a cobertura da 4g da oi maquiada bem menos cidades que a concorrência serviço deixa desejar não era só não imóvel a oi fixo mesmo a estrutura é ridícula né ela que tinha que manter esses orelhões e tal coisa arcaica não é uma coisa do passado e ela empurrava aquele plano oi velhos né tecnologia adsl ultrapassadíssimo e tal eu lento a internet mais lenta porque acabava passando pela rede telefonia fixa que era herdada das estatais né até 1998 é a telefonia do brasil era estatal e tal aí teve a privatização e foi dividido para três grandes grupos grupos de telefonia que era na época a telefônica que atua no são paulo a telemar que é a oi veio da telemar e a brasil telecom e que é que dela aqui da minha região é região 1 região 2 região 3 né e acontece que em 2008 por aí a oi se tornou nacional ela só atuava na região 1 e passou na região 2 que era a região da brasil telecom e ela comprou tanto a fixa como a móvel né e acabou que a brasil telecom também tinha muitas dívidas também não era uma operadora que pra época já tava bem aquém né da do esperado em relação à concorrência e a oi acabou herdando essa herança maldita na minha visão eu acho que um dos maiores fatores que a fez a oi ficar quebrada que ela não só comprou a brasil telecom comprou a operadora amazônia celular lá na na região amazônica né desde ele começando com nove que era uma operadora local de telefone local e eu acredito também que entre outros outros pormenores né e ela investiu muito em tv por assinatura aquele negócio de oi tv não era outro contexto de muita gente assinava oi tv tinha vim bratel que virou a clave tv e tal que concorria com a sky e acabava que acabava que a naquela época não tinha netflix não tinha o pessoal via muito youtube e tal e acabou que hoje em dia ninguém liga pra isso aí a concorrência claro na móvel né planos muito mais interessantes cobertura interessante a a tim saiu na frente colocando 4g até no 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 cu do mundo né tem sinal 4g da vida vida vivo da tinda claro e a ui ficou aquém e começou a dar prejuízo agora assim claro que eu acho ruim concentração de mercado eu acho uma coisa negativa porque tá que o que a natel exigiu que eles mantêm planos equipar e equipar e equipar e equiparáveis que não diminua a não dificulte a portabilidade né e etc e tal mas é menos uma concorrente né é menos é menos operadora para você ter opção mas se você for ver bem você nunca tem opção assim hoje hoje você tem qualquer diferença assim pelo pré-pago pré-pago e você tem um chico da clara da tinda vivo da ui que diferença prática até nos planos controle não é muito assim nossa tá certo que uma operadora é muito mais cara que a outra mas assim é a maioria do povo usa pré-pago você tem internet em casa você tem só o chip só para você ter acesso ao whatsapp telegram e caralho não não é que nem antigamente que você comprava o celular e o celular era bloqueado por aquela operadora por exemplo você comprava o celular pré-pago ou celular de controle tal ele só funcionava o chip daquela operadora aí às vezes você queria um celular de tal operadora que não vendia na outra não sei às vezes tinha operadores que não oferecem certos modelos isso 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 eu me lembro né aí você queria aquele modelo e o modelo na internet desbloqueado era mais caro aí você comprava um nokia e você queria usar o chip de outra operadora e tal aí você tinha que desbloquear e tinha os códigos na internet você conseguia desbloquear eu já desbloqueei muito nokia meus inclusive por código na calculadora você jogava o e-mail jogava o número do modelo e a operadora ele dava um código você digitava aquele código do celular sem chip e desbloqueava e estava desbloqueado aí a Oi como a Oi queria comprar Brasil Telecom então ela ela veio e ela não queria subsidiar mais telefone celular e acontece com esses celulares pré-pago e tal ela meio que ela meio que deixava mais barato porque aí ela usava a questão do do de fidelidade por exemplo se você desbloquear alguns telefones é alterar o software alguma coisa assim aí você perdeu a garantia do aparelho tinha uns celulares que eu me lembro na época da simons eu não sei se você usava simons que para você conseguir desbloquear você tinha que abrir o celular e todo tinha que soldar soldar na placa dele era um negócio chamado test point era um negócio assim e era mais caro e tal e você poderia perder a garantia do aparelho né aí tipo assim era outro outra época e como ela queria adentrar os estados que ela começou a atuar a partir de 2009 a galera tinha que ter celular desbloqueado para botar o chip da Oi né quando lançou a Oi aqui eu comprei o chip da Oi assim eu tinha eu tinha tanto da Brasil Telecom como da Oi ambos começaram com 8.4 né aí assim na pra mim era desvantajoso né aí beleza aí deixei pra lá aí acontece que hoje assim voltando a realidade a realidade nossa de 2022 o que tá dando lucro para a Oi até hoje que até inclusive a gente usa aqui em casa fibra a fibra ótica a fibra ótica a fibra ótica que tá fazendo a Oi se sustentar inclusive ela como ela herdou muita infraestrutura também das estatais e ela colocou fibra ótica é o que tá colocando dinheiro em caixa na 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 Oi a fibra ótica que ela até começou por conta quando ela entrou ela já começou baixando o preço né da em relação a as a os provedores locais inclusive ela é dona do da infraestrutura por exemplo esses provedores locais elas usam a infraestrutura da Oi não é tudo Oi já é tudo Oi entendeu então é ela 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 pega a infraestrutura da Oi da da própria Oi vende para os provedores provedores os provedores pegam tudo da Oi então por mais a eu não uso Oi mas eu usei a fibra ótica de provedor e tal que pega a da Oi né ela paga para Oi entendeu e ela já se livra de uma coisa que não dá lucro para ela que é telefone celular é a quarta operadora é quase ninguém tem pelo menos aqui 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 inclusive eu tava dando uma pesquisada aqui na minha cidade é a segunda operadora em número de clientes só 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 perde para claro aqui o pessoal usa muito claro aqui no DDD que eu tô é claro Oi vivo e lá atrás a TIM aí como eles vão estar com aquele esqueminha e por exemplo a no DDD que a operadora é mais das três a mais fraca ela é ela é então todos os dois daqui do meu DDD vão para o para TIM que a operadora a pelo menos aqui não é não a pessoa não tem tradição de usar eu já usei TIM por um por mais ou menos uns cinco anos cara assim por um tempo eu gostava da TIM inclusive usei o plano TIM beta uma operadora assim eu comecei a largar de mão da TIM quando eu vi que tava mais vantajoso ir para vivo depois eu voltei para claro que era a primeira operadora que comecei a usar tá assim é um operador que eu vejo desvantar desvantagens a TIM principalmente no pré-pago eu não sei como é tá o plano agora do plano controle deles mas muita gente aqui pelo menos aqui na minha cidade muita gente usa oi inclusive a minha mãe minha irmã elas usam oi móvel então o número delas vão para TIM né aí aquela coisa ninguém mais usa telefonia fixa assim a gente tem um telefone a gente não tem um telefone fixa assim na conta da uifibra tem lá que alastrado um telefone fixo assim tá tá só no papel inclusive no modem que fica pendurado você pode colocar um telefone o negócio vai funcionar com telefone mas a gente não usou posso até passar o número se vocês fizeram ligar vocês não vão conseguir que é 34226715 é pode pode ligar a vontade porque ele não funciona a gente só usa a internet assim mas ah mas quem não usa e tal não tem mas você usa a infraestrutura da oi mas assim cara é até esses orelhão a oi aqui na minha cidade era cheia de orelhão da oi né aquele orelhão bonito verde oliva e tal aí eles arrancaram eles tiraram dos principais lugares da cidade que ninguém usa agora interiorzinho interiorzinho é eles usam assim legal legal porque tem lugar que não pega nem tem localidades que não tem sinal de celular ainda em pleno 2022 acredite tem lugares que mal se tiver mal é um alemão 2g porque essas essas maquininhas de cartão de débito elas usam rede 2g 2g no máximo 3g aí em alguns lugares do mundo estamos ligando a rede 2g 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 e gsm do chip né é começou a ter chip né eles usam um sinal um sinal de internet bem lentinha mesmo às vezes demora vai passar uma compra por isso que o pix o pix ele veio pra 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 meio que agilizar ao meu ver né aí assim tem lugares que pessoas as pessoas dependem telefone fixo fixo e orelhão né tipo assim antigamente era barato você usar orelhão usar telefone fixo né assim por exemplo tem gente que faz tem gente que coleciona cartão telefônico inclusive é tem gente que vende coleção disso tem gente coleciona inclusive eu achei um cartão telefone da brasil telecom que era quem tirou a foto eles colocavam muita foto de natureza inclusive um dos fotógrafos foi meu professor do meu curso da minha faculdade professor igor fotopoulos ele que ele é fotógrafo ele é biólogo e fotógrafo né cara ele te foto maneiro virou 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 vir meio ambiente, inclusive eu estou vindo pra fazer uma prova pro ICMBio espero conseguir ter uma chance, né, que é Sebrasp né, CESP, Sebrasp cara, ele tirou a foto, mano aí falei, cara, com o meu professor ele realmente achei isso maneiro, então tem gente que coleciona porque não é só, não existe só não existe só os operadores tem tinha operadores que tinham uma tal de CTBC, tinha uma tal de tinha tal de Sercontel eu já fui em Londrina, né meu pai mora na cidade do lado, né, Sercontel é um operador que só tem só em Londrina e uma outra cidadezinha lá, inclusive tem um shopping esqueci, acho que é o Boulevard alguma coisa, eles tem aquelas cabines de Londres, cara, imitando Londres né, o nome Londrina é inspirado em Londres eles tem aquelas cabines igual de Londres, né já tinha uma foto, ó, tô em Londres é bem legal, é um operador acho que não sei se ela foi vendida quando eu tava lá meu pai tinha um amigo que ele trabalhava no Sercontel ele falou que a operadora ia ser vendida eu não sei mas é um operador de telefone e vende esses cartões, né então são coisas do passado isso aí é orelhão orelhão aqui é os que tem ainda é decoração decoração na cidade você tem ali pra você tem ali só pra enfeite pra enfeite quase toda cidade brasileira que você for no Google Street vai até aparecer um orelhão lá assim de aquilo ali enfeite enfeite é um cenário tipicamente brasileiro porque a concepção do orelhão ela apesar que a mulher que fez a concepção do orelhão ela é chinesa mas isso só existe mesmo no Brasil existe no mesmo conceito do orelhão ela já já até morreu essa mulher ela o conceito ela é uma coisa tipicamente brasileira e só só existe como enfeite é um enfeite de um cenário tipicamente brasileiro mas telefone fixo que nos anos nos anos 90 que você tinha que você tinha que conseguir uma linha e muita gente muita gente tinha que alugar porque não conseguia era que não se espera e tudo mais e aí galera esquerdopata critica a privatização mas graças a privatização que acelerou a a dita democratização da telefonia cara em poucos anos você começou a ter até jovem começou a ter celular até adolescente tinha celular eu comecei a ter celular no final de 2004 cara imagina só se fosse tudo estatal aí você ia continuar coisa de rico quem tinha telefone fixo e esse celular era pessoas empresárias pessoas ricas tanto que era só sete números por um tempo o telefone tanto o celular como o telefone fixo é sete números hoje é nove números o celular pra você ver o quanto que as coisas mudam assim em alguns anos sai daquele celular tela monocromática hoje você tem um smartphone com a câmera super foda pode jogar rerodar emulador projetão de playstation 2 alguns celulares falam muito bem com o nome no caso mas cara a tecnologia só evolui assim tá certo que num país como o Brasil com a população com a metade atrasada com políticos atrasados as coisas são mais difíceis mas é uma tendência a tendência é que a Oi viu que tinha que se livrar de um serviço inútil isso vai ser verdadeiramente inútil pra ela que é um serviço essencial que todo mundo tem cara todo mundo tem um celular ainda mais com essa questão do pix mas pra ela não dá lucro é um negócio que ela tinha que sair de cena e ir embora mas as outras operadoras vão herdar essa base de clientes e vão ver o que vai dar a concentração de mercado é ruim a gente podia vir operadoras igual tem no estrangeiro ah mas aí tem que ver com a Natel a Natel que meio que fez esse cartel mas é melhor eu acho melhor esse oligopólio que é ruim do que a gente ficasse na mão do estado né imagine só na mão estatal até hoje é uma greve eles iam desligar a rede rede de telefone todo mundo ia ficar na merda imagine só mas enfim isso aí é outro caso né mas é a minha opinião sobre isso né acho que foi a melhor coisa a ser feita apesar que eu acho que ter três operadores é uma merda mas enfim qual a opinião de vocês falou eu acho que terá um de vocês um eu acho que terá um